Tudo que eu fiz foi pra te ver feliz Só que cê nem quis ouvir o meu lado da história Que o mal é esse, é que cê só vê o seu lado da história Agora as bitches vem de mim, vem de mim, vem de mim, vem de mim Bitch vem de mim, vem de mim, vem de mim Hey me me dê a dietvação de mim, hoje eu te fazia Vai dar pra mim, rebola e nem me dê a Não, né, a gente vem de mim Meu meu mano caiu de cheio, só lança a coroa Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.